A saudade só aumenta a paixão, tá contando as horas do meu coração Tá contando os dias, pra matar sua saudade e a minha A saudade tá machucando o meu peito, tô com saudade do seu lindo jeito Jeitinho manhoso, jeito de menina Tô contando as horas pra te ver de novo, beijar sua boca, sentir o seu coto Porque você é toda minha A distância não vai separar nós dois, vou te encontrar amanhã ou depois Pode se arrumar, ficar bem cheirosinha A saudade só aumenta a paixão, tá contando as horas do meu coração Tá contando os dias, pra matar sua saudade e a minha A saudade tá machucando o meu peito, tô com saudade do seu lindo jeito Do jeitinho manhoso, jeito de menina Tô contando as horas pra te ver de novo, beijar sua boca, sentir o seu coto Porque você é toda minha A distância não vai separar nós dois, vou te encontrar amanhã ou depois Pode se arrumar, ficar bem cheirosinha A saudade só aumenta a paixão, tá contando as horas do meu coração Tá contando os dias, pra matar sua saudade e a minha Pra matar sua saudade e a minha A saudade só aumenta a paixão, tá contando as horas do meu coração A CIDADE NO BRASIL